Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Três Lagoas, dez de outubro de dois mil e vinte e três, seis horas e trinta e três minutos, a edição do RCN Notícias desta terça-feira está no ar e no programa de hoje vamos saber grupo de pastores evangélicos e padres patólicos, católicos realizam, né, protesto contra aborto. Moradores do bairro Jardim das Acácias estão na escuridão. Novo equipamento vai combater a proliferação em bueiros e a previsão do tempo, hein, para essa terça-feira véspera de feriado é de tempo estável, tempo aberto e as altas temperaturas voltam aí para três lagoas. Repartições públicas fecham na quarta-feira e só voltam na semana que vem. A oitava parcela do IPTU vence nessa terça-feira. Prefeitura e governo do estado lançam o programa para empreendedores, o MS Criativo. Guerra no Oriente Médio pode aumentar o preço do óleo diesel. Seis horas e trinta e quatro minutos, vamos com o destaque, começando com Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Daqui a pouco queremos falar de um menor e um maior de idade que foram levados para a DEPAC após serem flagrados com um cigarro de maconha e uma bicicleta furtada e ainda uma violência doméstica que era investigado pela Dan e a delegada, a doutora Letícia Móveis acabou localizando com o suspeito 26 munições de pistola. Daqui a pouco todos os detalhes dessas e outras informações no RCN Notícias Israel. Tá certo, Alfredo Neto. Agora quem chega o seu destaque é o repórter Emerson William. Olá, muito bom dia, Israel. Bom dia pra você também que acompanha o RCN Notícias. Três Lagoas é o primeiro município do estado de Mato Grosso do Sul a investir em um veneno a ser aplicado nos bueiros do município pra eliminar o mosquito da dengue. Já já eu trago mais informações. Muito bem, nessa edição desta terça-feira comigo aqui na bancada meu companheiro de serviço Antônio Luiz. Muito bom dia. Bom dia, Israel. Bom dia também a você que tá ligadinho aqui no RCN Notícias nessa bela manhã de terça-feira numa semana que tem véspera de feriado, meu querido. Dois feriados. Olha que delícia, hein? Amanhã já começa, hein? Start no feriado, porque amanhã, onze de outubro, é a divisão do estado, Mato Grosso do Sul completando quarenta e seis aninhos. Verdade, eu lembro disso quando eu estudei no ginásio sobre a separação e tudo do estado de Mato Grosso. Pois é, mas muita gente ainda insiste, né? Principalmente o pessoal do sul, viu, Israel? O pessoal do sul ainda fala. Na verdade. Mato Grosso acha que é um estado inteiro e na verdade a divisão aconteceu apenas pra nós, né? Nós do Mato Grosso do sul, porque pro restante do país ainda insistem em dizer Mato Grosso. Infelizmente, se conhecer realmente, são belezas totalmente diferentes e um povo também totalmente diferente. Muito bem, seis horas e trinta e seis minutos, vamos saber como fica a previsão do tempo para essa terça-feira véspera de feriado. Após clima ameno no fim de semana, as temperaturas voltam a esquentar na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão para esta terça-feira aponta céu ensolarado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de dezoito graus e a máxima poderá chegar a trinta e cinco. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e a temperatura máxima de trinta e cinco graus. A parecida do tabuado registra temperatura mínima de dezenove graus e máxima deverá ser de trinta e quatro. Inocência tem mínima de dezenove e a máxima de trinta e quatro. Em água clara, a temperatura mínima é de dezessete graus e a máxima de trinta e seis. Muito bem, seu Antônio Luiz, hoje estamos ao vivo pela TVC HD canal treze ponto um, ao vivo pela Cultura FM e pelas plataformas digitais do grupo ECN. Maravilha, né? Hoje, hoje. Facebook ponto com JP News MS e o Facebook ponto com Cultura TVC, por onde você, meu querido, pode aí curtir, comentar e compartilhar, fazendo parte desse programa de hoje. Interagindo, né? E também colaborando com a gente nesse programa. Exatamente. Seis horas e trinta e sete minutos. Vamos falar de tempo? Vamos abrir a janela aqui. Véspera de feriado e a previsão indica um tempo de ensolarado para imagens, para você que nos acompanha pela TVC e pela live de um céu lindo, o Astro Rei já mostrando a sua força, inclusive, Totó, hoje pela manhã, pela manhã, na madrugada, né? Quando eu saí de casa, né? Rapaz, uma acerração, uma neblina muito forte ali na região dos IPs, né? Onde eu resido, marcando aí o contraste, né? Do tempo seco, do tempo seco, não, do tempo úmido e o calor foi esse fenômeno da acerração. Mas já está o tempo, o céu aberto, hoje o dia será ensolarado, não tem previsão de chuva para Três Lagoas e de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, o Sentec, o tempo volta a ficar estável. Depois de uma passagem de uma frente fria que atuou sob estado, inclusive no final de semana, trazendo chuva para a nossa querida cidade das águas. Em Três Lagoas, a mínima registrada hoje, Totó, foi de dezenove graus e a máxima pode chegar aí aos trinta e dois graus em Três Lagoas. Amanhã, meu querido, voltamos com a nossa programação ao normal no quesito temperaturas. Isso mesmo, os termômetros amanhã, a mínima já começa na casa dos vinte e cinco e a máxima deve ultrapassar aí os trinta e cinco graus, hein? Ou seja, o feriadão prolongado será de calorão em toda a região leste de Três Lagoas. Bom, já aproveitando que nós estamos ao vivo nas plataformas digitais, mandar um grande abraço e um bom dia especial para Lúcia Rodrigues, o Evaldo Santos, Francisco Bandeira Carvalho e o meu querido amigo Reinaldo Cândido, ou Cândido Reinaldo, mais conhecido como Tenente Cândido do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. E aproveitando seis horas e quarenta minutos, já vamos direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, nessa véspera de feriado, Alfredo Neto, como é que está a movimentação nesta manhã aí, ensolarada, já um clima ameno e bem gostoso nessa véspera de feriado, nessa terça-feira, dez de outubro. Bom dia, Alfredo. Olá, Israel, bom dia novamente, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. O Tenente Cândido, que apareceu para dar uma força para o Totó, né? Corintianos, já que saiu uma São Paulina, entra outro, é bom para o Totó aí não se sentir sozinho. Bom, mas falando da movimentação, Israel, é aquela carinha de sexta-feira, terça-feira que parece sexta, quarta que vai aparecer sábado e daí para nós que somos meros mortais, sexta parece segunda e assim segue a vida. Mas a gente pode ver o nosso cinegrafista Max, ele vai dar uma focada aqui no cruzamento da advogada do Rosário Congro com a João Dantas e Duque de Caxias. A movimentação já é bastante intensa, bastante carros passando, pessoal indo para o trabalho com aquele pensamento do rancho. Final de semana, rancho, churrasquinho, outros vão pegar aí um ônibus, vão passar o feriado prolongado na região paulista, outros estão vindo de lá para cá, a movimentação começa a ganhar corpo e a população, aqueles que ainda vão trabalhar já estão com um pezinho, um pezinho dentro da empresa, batendo o cartão, já contando as horas para poder sair e curtir o feriadão prolongado. Muitos que vão conseguir aí emendar esses dois dias de feriado num rancho ou muitos que vão aí para a casa de familiares, vão pegar a estrada e fica aquele alerta, vai pegar a rodovia, tem que tomar cuidado, BR-262 está bastante perigoso, BR-158 também está bem movimentada. Ontem eu até peguei a rodovia, Israel, fui acompanhar uma incursão policial e 7, 7 e meia, horário ali no finalzinho da tarde, começo da noite, bastante movimentado, isso porque era segunda-feira, imagina, véspera de feriado, então é preciso tomar muito cuidado e é claro aos nossos amigos do quinto grupamento de bombeiros militares fica os nossos abraços porque é uma época que chama bastante atenção e o pessoal fica de sobre alerta por conta dos afogamentos, já que muitos vão curtir esses feriadões aí na cascaleira, nas lagoas, em lagos e daqui a pouco eu vou mandar uma foto aí, Israel, sobre uma ocorrência que vem decorrendo após um afogamento ali no bairro Interlagos, naquela represa ao lado da segunda lagoa, a criançada continua tomando banho à vontade lá, sem restrição nenhuma, sem nenhuma preocupação, mesmo depois da tragédia de um adolescente que perdeu a vida lá alguns meses atrás. Então, fica aí também um alerta para aqueles que vão curtir na beira dos rios, aqui em Traslagoas, que vão para a cascaleira, que é um ponte aonde a maioria dos transagoenses vão tanto na cascaleira, quanto no jupiar, num local conhecido como Figueira, aonde as pessoas acabam se aglomerando para tomar banho, às vezes alguns acabam abusando do álcool, então é muito perigoso, Israel. Tá certo, Alfredo Neto, por falar em criançada, meu amigo, daqui a pouco nós vamos acompanhar uma reportagem lá no Jardim das Acácias, que nós fomos com a nossa equipe ontem lá, atender um pedido de apagão, né? Pessoal reclamando da escuridão ali na região próximo do hospital regional. Chegando lá, nós encontramos obras de drenagem que estão sendo realizadas pela prefeitura. Meu amigo Antônio Luiz, você não acredita que a criançada, a criançada está brincando dentro dos dutos. Caramba! Dentro dos dutos, ou seja, é uma tragédia anunciada, porque se aqueles barrancos de areia, né, chegam a cair, vai suterrar um guri lá dentro. Vai suterrar um guri lá dentro. Sabemos que ainda existe, né, os guri raiz, né? Sim. Ainda tem a gurizada que gosta de brincar. Deixa o tablet de lado e vai ainda bem. Mas olha o perigo. Daqui a pouco então nós iremos mostrar essa reportagem. Peço pra você que me acompanhe, né? Fique conosco aí durante aí o RCN pra gente acompanhar essa reportagem. Mas já fica o alerta para os pais. Fique alerta para os pais. Olha, que a criança tem que brincar, tem que brincar realmente, tem que correr, tem que se divertir. Mas tem que ficar atento às traquinagens dessa criançada. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, viu? Olha, e por falar em tempo e temperatura, Totó, ontem um vendaval aí destelhou, destruiu o Rio Brilhante, viu? Esse município é ao sul do estado aí, com ventos de 60 quilômetros por hora. Nós estamos recebendo mensagens, inclusive o pessoal falando, olha, Zé, lá em Rio Brilhante teve um temporal, um vendaval que destelhou várias residências, deixando um rastro de estragos aí por Rio Brilhante, município ao sul do estado. Seis horas e quarenta e cinco minutos, vamos de informação? Sim. A discussão sobre o aborto foi reaberta na corte quando a ministra Rosa Weber quis apresentar o seu voto antes de se aposentar no final do mês passado. O julgamento tem apenas o voto dela favorável à discriminação do procedimento em gestações de até doze semanas. Ao suceder Rosa, né? Rosa Weber na presidente supremo na semana passada, o novo ministro Barroso já sinalizou que o assunto não está maduro, ou seja, ainda não tem elementos para ser discutido e que não há previsão para ser analisado numa sinalização ao Congresso. Mesmo assim, o Conselho de Pastores de Três Lagoas já está se mobilizando para um protesto contra a descriminalização do aborto. E esse protesto acontece, né? Junto com a diocese de Três Lagoas. Confira. Então, foi marcada uma manifestação agora no dia vinte e um de outubro, o Conselho de Pastores na verdade foi procurado por muitas lideranças aqui de Três Lagoas, né? Que são favoráveis à vida, contra o aborto, por causa dessa chamada aí do STF, né? Para votar, no caso, o aborto lá no STF. E aí, algumas lideranças de Três Lagoas começou a procurar o Conselho, pedindo apoio, pedindo participação em diversas manifestações que estavam marcadas aqui na cidade. E aí foi quando eu decidi, chamei todos eles e disse, olha, nós precisamos fazer uma manifestação só. A partir do momento em que um vem, faz uma manifestação, o outro vem, faz outra manifestação, nós vamos fazer vários grupos pequenos. Então, vamos unir a nossa força, vamos trabalhar juntos. Se esse é o propósito, né? De lutar pela vida, né? Contra o aborto, então vamos unir as nossas forças, vamos atrás de parceria e vamos fazer essa manifestação. E foi aí que nasceu, então. Reunimos esse, essas várias lideranças, né? Que nos procuraram. procurei também o bispo Dom Luiz, aqui da Diocese de Três Lagoas, que prontamente nos atendeu e se colocou à disposição para estar junto conosco nesse movimento. Por quê? Porque esse é um tema bem caro para os cristãos em todo o país, né? Nós somos maioria hoje no país, né? Mais de 85% da nossa população é cristã, então nós precisamos realmente fazer essa manifestação, né? A favor da vida e mostrar a nossa indignação em respeito a isso que está sendo votado agora, né? A nível nacional. Então, é uma manifestação onde estará os pastores evangélicos, junto com a igreja católica, os padres também, buscando o que para a população? O discernimento, mostrar o caminho que deve ser contra o aborto? Então, na verdade, assim, a gente criou uma moção de repúdio, né? Essa moção de repúdio, todas as pessoas, elas podem vir assinar, né? De forma online, então, está aberta para todo mundo assinar essa moção de repúdio, onde nós, depois de ter assinado, a gente quer mandar também para o STF, a gente também quer mandar para a CNBB, colocar na mão deles, para quê? Para que esse movimento não seja apenas um movimento aqui, um movimento dentro de Três Lagoas, mas que ele possa chegar nas mãos de quem necessário é, tá? Então, a gente pretende fazer isso, além de provocar essa discussão entre a população de Três Lagoas, né? Nós, nós temos hoje muitas pessoas, eu acredito que a maioria das pessoas que são favoráveis à vida, desde a concepção, né? E que também sente indignados com essa, né? Com essa, com essa votação agora que está sendo realizada no STF. Então, nós estamos convocando essas pessoas para que venham e façam esse movimento. É um movimento pacífico, ordeiro, nada, né? De, de quebra a quebra, nada disso. Nós queremos fazer algo pacífico, ordeiro, para que as pessoas de bem, as famílias, queremos que tenha lá crianças, né? Que os pais sintam segurança de levar seus filhos, estejam conosco nessa movimentação. Agora, pastor, é um assunto bastante complexo para se debater. Por um lado, a gente discute o direito da vida. Por outro lado, a gente sabe de casos que mulheres que foram violentadas, mulheres que foram, tiveram essa violência, que não foi uma concepção benquista. Diante desse cenário, como é que fica o cristão para saber julgar o sim, o direito do aborto e o não, falando não, é a vida? Bom, a Constituição, ela já diz quando é que pode ser praticado o aborto. Já foi feita uma discussão e já existe na Constituição, né? Algumas regras permitindo, no caso, o aborto e em alguns casos específicos. E não é necessário que se coloque em discussão isso agora, por quê? Porque a intenção é de que se permita o aborto para uma gestação de até 12 semanas, né? Essa é a discussão que eles estão colocando. Só que a Bíblia, ela é bem clara em dizer, né? Que Deus, ele defende todas as pessoas, ele defende a vida como um todo, né? Os direitos humanos é falado na Bíblia, sim, de forma explícita. A palavra de Deus fala a respeito de nós defendermos o pobre, o necessitado, as viúvas, até o encarcerado. A Bíblia fala que a gente precisa defender e também a vida, né? A própria Bíblia é bem clara em dizer que quem dá a vida é Deus e quem tira a vida é Deus. Então a gente não pode permitir, né? Que seja colocado na lei e haja uma permissão que se tire a vida na fase embrionária, entendeu? É necessário que a vida, ela não seja interrompida em momento nenhum, né? Nem mesmo na fase embrionária e que a pessoa, ela possa ter o seu declínio natural também, né? E que em momento nenhum alguém venha a ser tirado a vida dela e que direito que nós temos de tirar a vida de uma pessoa. Então é essa discussão que nós temos. Então faça o convite então, dia 21 agora de outubro. Sim, dia 21 de outubro na Praça Hamstab, quero fazer um convite a você, né? Que venha conosco, você que concorda com essa pauta, você que é a favor da vida, você que é contra o aborto, venha com a gente, venha somar com a gente e vai ser muito bom. Então tá aí feito o convite, né? Os pastores de Três Lagoas junto com a diocese de Três, também de Três Lagoas irão realizar aí esse protesto em prol a vida. Seis horas e cinquenta e dois minutos, eu volto direto pras ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto, que traz agora os destaques do setor policial, Alfredo. O bicho pegou nessas últimas vinte e quatro horas, meu amigo. Pegou, Israel, o Jetan, o grupamento especial tático da polícia militar, conseguiu recuperar uma bicicleta furtada no final da tarde, começo da noite de ontem e também apreender dois vírgula duzentos gramas de maconha que estava com um homem de dezoito anos que estava ali bolado no cigarrinho. A dupla estava debaixo de uma sombra, ao lado de um campo, na rua Irmãos Spinelli, no bairro São João, quando o Jetan se deparou com os dois. O Jetan resolveu fazer uma fiscalização, uma revista na dupla e com os homens foi encontrado aí com um homem de maior, né, de dezoito anos, o cigarro de maconha. O menor que estava escorado na bicicleta foi revistado, com ele não foi encontrado nada, mas em checagem no número de quadro da bicicleta foi constado que a mesma era produto de furto. A dupla foi levada para a DEPAC, a delegacia de pronto-atendimento comunitário. A mãe do menor acompanhou a viatura até a delegacia, aonde acompanhou o depoimento do filho e depois o delegado liberou o menor para os pais levar e também para que o caso seja enviado à vara da infância e juventude. O maior de dezoito anos que estava com cigarro de maconha foi autuado pela posse de entorpecentes para o consumo pessoal e liberado para responder o processo de liberdade. O proprietário da bicicleta aí que teve esse prejuízo, com certeza já deve ter comprado outra bicicleta, foi informado para poder ir até a delegacia e recuperar o bem que foi retido pelos policiais do Getam após essa fiscalização. Ações essas que são importantes para combater tráfico de drogas e também recuperar esses produtos furtados e coibir os crimes de receptação, pelo qual esse menor foi autuado aí pelo ato infracional de receptação de produto com queixo de furto. Um produto como esse que acabam dando prejuízo para vítimas, entre outras pessoas que é claro precisam a desprender aí do seu ordenado para repor aquele produto que tanto sou para comprar, infelizmente por algumas pessoas más intencionadas acabam tendo esse prejuízo, essa frustração e depois é necessário aí fazer o gasto tudo de novo. Infelizmente esses casos são rotineiros em Trançagoas, a polícia vem trabalhando para tentar recuperar esses produtos furtados e conta com a ajuda da população denunciando o telefone 90 caso a vítima veja uma bicicleta semelhante ou é claro algum vizinho viu lá que aquele cidadão não trabalha, não tem renda fixa, não tem condições de comprar uma bicicleta de dois mil reais, chegou com a bicicleta do vinte e nove, chegou com alguma coisa diferente, uma moto, é sempre bom fazer a denúncia anônima para que a polícia faça averiguação e consiga coibir tanto o crime de furto como o crime de receptação Israel. Muito bem seu Alfredo Neto, seis horas e cinquenta e seis minutos, vamos falar de traquinagem de crianças seu Alfredo, vou até pedir para o Totó também participar aqui da nossa tela aqui Totó, vou perguntar para você Alfredo, eu já sei, mas que eu versei já com a tua mãe, ela já falou quanto o senhor aprontava na fase de menino, né? Já aprontava muito seu Alfredo, né? O Totó, só um pouquinho, você também Totó, aprontou muito? Opa, bastante, bastante, bastante. Mas por que eu estou dividindo tela com vocês? Porque o Alfredo vai trazer agora para a gente essa imagem, olha aí as imagens da criançada, o risco que está, né? A gente fica, poxa vida, a criançada hoje em dia só fica no celular, no tablet, aí quando a gente vê umas crianças brincando, fica feliz, mas olha o risco. Ô Alfredo, onde que foi essa foto aí, Alfredo? Comenta para a gente, essa da água aí. Israel, esse local é na Segunda Lagoa, ali entre o Interlagos e o bairro Alto da Boa Vista. Ao lado da Lagoa, da Segunda Lagoa, tem uma caixa de contenção que recebe as águas do Jardim Europa, Alto da Boa Vista, essa água cai nessa caixa de contenção para poder acumular a terra e alguns, alguma sujeira que vem junto com a água da captação fluvial e o excedente, ele transborda na Lagoa para que não seja assoreada. Esse local, alguns meses atrás, um adolescente acabou perdendo a vida após se afogar. Ele estava com mais dois colegas, os três estavam tomando banho nesse local e o adolescente, eles estavam brincando de atravessar, pulavam, ia até outra margem e voltava. Em uma dessas competições, dessas brincadeiras, o adolescente de 16 anos acabou sofrendo algumas câimbras, não conseguindo bater os braços e pedir socorro e afogou. Os colegas conseguiram pedir socorro ao corpo de bombeiros, mas infelizmente a vítima já havia falecido e o corpo dela só foi localizado mais de 12 horas depois, só às seis horas da manhã do outro dia, no domingo. O afogamento foi no sábado e o resgate do corpo foi no domingo de manhã. Na época, não estava calor como está agora, estava uma época fria, eu ainda me lembro de ter acompanhado o resgate. No período da tarde, já estava fazendo aproximadamente 22 graus e no período da manhã, quando os militares do corpo de bombeiros voltaram a mergulhar para caçar o corpo, estava mais ou menos em torno de 15 a 12 graus, estava muito frio. Então, a gente tira por base, se numa época fria já estava bastante movimentado um local como esse, no calor vai estar muito mais e essas crenças foram flagradas nessa caixa de contenção, aonde recebe águas das chuvas, águas pluviais que são coletadas pelas bocas de lobo das ruas que foram asfaltadas no alto da Boa Vista, ali no Jardim Europa, entre os bairros adjacentes, cai nessa caixa de contenção, ali acumula toda a sujeira que a boca de lobo levou, folhas, terras, garrafas pet, isopor, entre outros lixos que os cachorros, outros animais acabam rasgando e é carregado pela chuva e entra nas galerias e vai parar nesse local e depois somente a água acaba vertendo e caindo na lagoa para não poder assoreá-la. Com esse calor, infelizmente, vai ser rotineiramente vistas essas cenas, tanto nessa caixa de contenção, quanto nos piscinões que a gente tem por aí esparramado, como lá no Novo Oeste, também no Vila Nova, entre outros bairros. Infelizmente, vai ser necessário aí os pais redobrarem os cuidados que por mais que alguns locais sejam cercados, as crianças acabam pulando e tomando banho. E por falar nessa situação, aprontei sim, Israel. Na Lagoa, quando a Lagoa Maior tinha um local que era para banho, específico para banho, uma prainha, na época, se alguém voltar no tempo e pegar a foto ali de 1900, de 2000, ali existia uma prainha em forma de V, onde as pessoas poderiam tomar banho, tinha um chuveirão, tinha um palco ali para, nos finais de semana, rolar o chamado bailão, aonde o pessoal fazia discoteca e tinha o famoso paquera, aonde as pessoas iam lá e faziam cartinhas e o DJ oferecia as músicas e lia as cartinhas para aquelas pessoas a qual estavam ali paquerando. Minha mãe... Seu doutor, você lembra dessa época aí? Eu não lembro, mas tá saudosista hoje o Alfredo. Olha a Lagoa Maior com uma prainha, um chuveirão e ainda um palco para o DJ mandaram os recados do coração, já pensou? É, seu Alfredo, hein? Ah, o Alfredo aprontou, rapaz. Quando eu ia na casa dela conversar com a mãe dele, ele falava, meu Alfredo aprontou, olha. Dona Rosa conta histórias ali. Que coisa. Ô Alfredo, obrigado pela sua participação. Daqui a pouco você volta com mais ocorrências policiais. É, meus amigos. Ó, papai e mamãe, novamente. Criança tem que brincar, criança tem que jogar bola, criança tem que brincar de bicicleta, pedalar, roubar manga, goiaba, se divertir muito. Afinal, é aquela sensação de liberdade, né, Totó? Isso mesmo. Quando você é guri, você vai brincar, é aquela sensação de liberdade. A gente fica pensando, né? Quando eu completar 18 anos, vou ser livre. Pior, né? Você fica preso ainda. Exato. E daí tem todas as... é, é, o ônus de ser adulto, né? A gente, quando criança, a gente imaginava, eu vivo sobre ajustes dos meus pais, tô preso, quando eu ficar maior, vou poder viver a liberdade. E é o contrário. Na verdade, é o contrário. Você já estava livre, agora você vive preso aí ao serviço, às contas e às responsabilidades, né? Fazer aqui. Ô, tempo bom, viu, Totó? Que coisa boa. Coisa boa. Mas papai e mamãe, cuide das crianças, pelo amor de Deus, principalmente nesse feriado prolongado aí, de calorão, esses piscinões aí, por mais que tenha o nome de piscinão, mas não é para o balneável, né? Não é para o balneário, pra você brincar. Vai no balneário municipal, que lá tá aberto, justamente lá é construído, foi feito para a diversão e não nos piscinões, tá bom? Sete horas e dois minutos e agora a gente vai falar sobre a guerra no Oriente Médio. Pois é, e as consequências. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, informou nesta segunda-feira no Rio de Janeiro que a guerra no Oriente Médio deve provocar um aumento na volatilidade nos preços do petróleo. Acentuou que a decisão sobre um possível reajuste no preço do combustível no Brasil, caso haja uma elevação nos derivados em decorrência do cenário internacional, que depende do comportamento de cada um, entre eles a gasolina e principalmente o diesel. Ele ponderou, no entanto, que a política de preços, que não é só da Petrobras, mas do país, poderá mostrar neste momento que tem dado certo e reduzir os efeitos das variações internacionais de preço. Abre aspas, na guerra provavelmente vai ter um aumento de volatilidade. Variações muito especulativas em cima disso aí é a situação que vai mostrar como é útil, como está dando certo a política de preço atual. Pelo menos da Petrobras, como ela é capaz de mitigar um pouco esses efeitos. Afirmou ao checar, né, ao chegar para participar de um evento organizado pela Câmara de Comércio da Noruega e Brasil pelo Consulado Geral da Noruega, no Rio de Janeiro. Prats afirmou ainda que a Petrobras não está se preparando especificamente para isso, mas que não há muito mais a ser feito do que a petroleira já vem realizando. Sete horas e quatro minutos, eu já imaginava que isso poderia ocasionar aí esse reajuste. Não é, não foi dado como certo. É o presidente já se pontuando, né, diante desse cenário, justamente a guerra no Oriente Médio, onde sabemos o que é as petrolíferas, pode ocasionar aí este reajuste. Engraçado, Toto, que hoje pela manhã, olhando aí os sites, né, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na capital, postos de gasolina vêm reduzindo o preço do combustível, principalmente da gasolina. Olha só. Aqui em Três Lagos, ainda não registrando esse efeito. Aham, vai ser muito bom, né? É uma questão de consciência, né, porque se o preço, há possibilidade de abaixar, né, e isso também é bom, não só para o dono do posto, porque logicamente para o consumidor, né? Aumenta-se a procura. Muito bem. Ninguém atravessa a ponte daí também. Exatamente. Sete horas e cinco minutos, meu amigo Antônio Luiz, aquele recado especial. Pois é, vamos lá. Já imaginou aí você produzir a sua própria energia, seja ela residencial, empresarial, industrial ou rural? Pois é, a Três Lagoas Solar tem a solução para você. Equipe própria de instalação, profissionais especialistas, a Três Lagoas Solar possui mais de duzentos projetos instalados e clientes cem por cento satisfeitos. A Três Lagoas Solar é referência em energia solar. Solicite aí um orçamento pelo WhatsApp 67998955576. Vou repetir, 67998955576. Israel. Muito bem, Antônio Luiz, sete horas e seis minutos. Hoje nós estamos em todas as plataformas digitais do grupo RCN, Facebook, JP News, Facebook.com, Cultura TVC, onde você pode curtir, comentar e compartilhar, claro, interagir conosco. Tenente Cândido, inclusive, já está em alertas. É, eu estou de serviço hoje e no final de semana alguém tem que trabalhar. Depois de três meses de férias, né, seu Tenente? Está na hora de mostrar serviço aí para o governador, senhor, tá? Vamos de olho no senhor aí. A Leila Silva está aqui comentando comigo o seguinte, olá, bom dia. Sofri um acidente ontem por causa de um motorista que não respeitou a sinalização do pare. Fraturei o joelho da perna direito e o dedão do pé esquerdo. Preciso de uma cadeira de rodas para cuidar do tratamento do joelho e não posso dobrar a perna. Leila Silva, que situação, mais um acidente de trânsito aí agora com a nossa ouvinte, né? Infelizmente, então você que tem aí uma cadeira de roda que possa ajudar a nossa amiga Leila Silva, por favor, entre em contato com ela pelo Facebook, vai lá no Facebook lá, você vai ver o perfil dela pedindo e a gente entra em contato e ajuda com ela. Tá bom? Sete e sete, aquele café que o senhor está me devendo? Sim. Pode ser? Vamos lá. Volto já. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Descubra o Cicobi Metalcred da rua Munir Tomé, a cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Vem aí! A quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Três Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Três Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 99895-5576 De volta com RCN Notícias desta terça-feira, 10 de outubro de 2023, véspera de feriado. Amanhã, Mato Grosso do Sul está de aniversário, 46 anos. Novinho, 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 hein? Novinho, novinho. O estado que nos acolheu aqui, grande Mato Grosso do Sul. Bom, vamos para as ruas de Três Lagoas. Repórter Alfredo Neto e as ocorrências policiais. Alfredo, bom dia novamente, meu amigo. Olá, bom dia, Israel. Mais um caso de violência doméstica registrado em Três Lagoas que resultou na prisão de um homem por posse irregular de munições de arma de fogo. A vítima, que estava sendo coagida, ameaçada e teria sido agredida pelo ex-companheiro, procurou Adan, delegacia de atendimento à mulher, e denunciou o ex-companheiro por agressão, violência doméstica e relatou na delegacia que o mesmo teria uma arma de fogo e esta arma estaria sendo utilizada para ameaçá-la e coagi-la. A mulher, depois de representar criminalmente contra o homem de 26 anos, pediu uma medida protetiva. De posse da informação de que o homem teria uma arma, a delegada Letícia Mopes pediu um mandado judicial de busca e apreensão na residência e fizeram uma incursão na casa desse homem nesta segunda-feira, por volta aí das 10 horas, com o apoio da Polícia Militar Ambiental, porque na casa havia um cão da raça Rottweiler que era utilizado para a proteção do quintal. O cão não causou nenhum problema para os policiais que entraram na residência e conseguiram fazer as buscas. Dentro da casa, os policiais encontraram aproximadamente 26 munições de pistola calibre .380. O homem recebeu voz de prisão, a pistola não foi encontrada, com essas munições foi encontrado um carregador de pistola. O homem, na delegacia, permaneceu em silêncio e foi arbitrado a ele uma fiança de R$ 4 mil. O mesmo pagou os R$ 4 mil de fiança e vai responder em liberdade pelo crime de posse irregular de munições de arma de fogo, também pelo crime de violência doméstica e ameaça. Casos como esses são registrados frequentemente na DAM, que abre investigação para poder localizar. E lembrando que a DAM fica aberta de segunda a sexta em horário comercial, mas as demais delegacias e a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, estão de portas abertas para atender as mulheres vítimas de violência doméstica ou qualquer coisa. É só ligar no telefone emergencial da Polícia Militar 190 e pedir o apoio do PROMUCE, o programa de mulher segura da Polícia Militar Israel. Muito bem, seu Alfredo, daqui a pouco você volta com mais informações direto das ruas de Três Lagoas, nesta terça-feira, 10 de outubro de 2023. Gente, por falar em véspera de feriado, nesta semana o DETRAN, o Departamento DETRAN de Mato Grosso do Sul, não terá expedientes nos dias 11, 12 e 13, respectivamente quarta, quinta e sexta-feira. Assim como os demais órgãos ligados ao Governo do Estado, desculpa, assim como os demais órgãos ligados ao Governo do Estado, devido aos feriados estadual e nacional no período. O atendimento aos diversos serviços não será comprometido, já que 95% dos seus serviços estão disponíveis na plataforma Meu DETRAN e no aplicativo DETRAN-MS disponível para Android e iOS. Pois é, apenas serviços como transferência de veículos, emissão de CRV, transferência de CNH de unidade federativa, captura de imagem e os exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial. Os usuários que necessitarem de atendimento presencial podem agendá-lo para segunda-feira, dia 16, quando o atendimento volta ao normal nas agências dos 79 municípios aqui de Mato Grosso do Sul, Israel. Muito bem, seu Totó, até a hora que você vê que engasga mesmo a voz fada. É, uma coisinha de, né? Faz parte. Faz parte. A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciências, Tecnologia e Turismo, em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, através da Superintendência de Economia Criativa, lança o programa IMS Criativo. Serão convidados para o evento que acontecerá na sede do SEBRAE secretários municipais e colaboradores das áreas de turismo, cultura, esporte e meio ambiente, artistas, artesãos, realizadores de eventos, festas tradicionais e festivais, designers, publicitários, arquitetos, professores, empreendedores, agentes, gestores, produtores criativos e outros das áreas de gastronomia, moda e tecnologia e demais parceiros. De acordo com a CETESC, é imprescindível a participação da comunidade criativa da cidade para a construção das vocações regionais de cada região. No lançamento serão apresentados um breve conceito de economia criativa e o método de como será conduzido o plano estadual. Finalizada a fase de construção, será iniciada a execução do plano junto com os parceiros. O documento será encaminhado pelo governo estadual como projeto da primeira lei estadual de economia criativa de Mato Grosso do Sul. Mensagem a ser enviada para a Assembleia Legislativa do Estado, assim que concluído o que deve acontecer no primeiro encontro estadual de economia criativa. O MS mais criativo está previsto para o dia 5 de dezembro em Campo Grande. Então anota aí, lançamento do programa, dia 23 e 24, ou seja, segunda e terça-feira, às 19h, na sede do SEBRAE, aqui em Três Lagoas. O endereço, Rua Azuleide, Pérez Tabox, 826, no centro de Três Lagoas. Meu amigo Antônio Luiz e aquele recado especial. Legal, vamos falar agora sobre a cooperativa de crédito Cicobi, onde você é dono, isso mesmo. Conheça a melhor opção financeira da região e saiba agora os motivos para fazer parte do Cicobi. Por exemplo, é a única cooperativa que dá 10 dias sem juros no cheque especial. Tem também as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado. Tem muito mais ainda. Quer saber o que é esse muito mais? Então faça uma visita na Munir Tomé 764. É o Cicobi Metalcred, a cooperativa financeira que cresce junto com você. Israel. E por falar em finanças, o sistema de transferência instantânea do Banco Central, o PIX, bateu o novo recorde na última sexta-feira. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 160 milhões de transações em 24 horas. Somente no último dia 6 foram feitas 163 milhões de transferências via PIX para usuários finais. A alta demanda não comprometeu o funcionamento do sistema, segundo o Banco Central. Os sistemas funcionaram com estabilidade ao longo de todo o dia. O recorde anterior tinha sido registrado em 6 de setembro, com 152,7 milhões de transações em um único dia. Criado em novembro de 2020, o PIX acumulava no final, fim de agosto, 153,36 milhões de usuários, conforme as estatísticas mensais mais recentes. Deste total, 140,65 milhões eram de pessoas físicas e 12,71 milhões de pessoas jurídicas. Em agosto, o sistema superou a marca de 1,53 trilhão movimentado por mês. Que bacana, né? Já pensou? 7 horas e 24 minutos. Totó, eu confesso que essa ferramenta PIX, ela é uma ferramenta que realmente ajuda muito o cidadão. Nossa, muito mesmo. É muito fácil, né? Porque você precisa fazer essas movimentações, pagar ou transferir dinheiro, está ali o PIX que você pode ajudar no seu dia a dia. O que chama atenção e é que as pessoas ainda têm medo são os golpes. É verdade. Mas não é o PIX que dá o golpe. Não, não é o problema do PIX. O PIX facilita. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Então as pessoas têm medo de usar o PIX. Ah, porque golpe? Não. Não é o PIX que dá o golpe. O PIX é uma ferramenta e, por sinal, uma das ferramentas mais seguras de transações financeiras. Onde você pode movimentar, pagar, receber por PIX e é rápido, é instantâneo. É transferência, se você pode fazer, às vezes, dentro das suas contas e tudo, sem problema nenhum. Exatamente. O que as pessoas têm que ficar atentas é com os golpistas que utilizam dessa ferramenta. Verdade. Aí que está o perigo, mas não é em si a ferramenta de transação. É os golpes que são aplicados que acabam utilizando desse artifício para sanar esses golpes. Isso é justamente por ser ágil e rápido, é que os golpistas que pensam ao contrário do que deve ser certo, fazem o uso indevido da ferramenta. Mas a gente tem que estar atento. Está muito atento mesmo. Fica ligado, viu? E aproveitando até mandar um recado para os golpistas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Tem muito selenatário aí também que está ligado. Esse golpezinho aí de que perdeu o telefone, que quebrou, pai, mãe, estou com problema, mando dinheiro. Essa é velha, tá? Essa é velha. Não adianta. Inventa outra coisa, porque essa aí já ninguém mais cai, não. Pelo amor de Deus, viu? Sete horas e vinte e seis minutos. Fica o alerto para os golpes, gente. Tem muita gente que ainda quer cair, igual, pelo amor de Deus, viu? Não vai cair golpe, não. Sete horas e vinte e seis minutos. Um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. No RCN Notícias, desta terça-feira. Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Cicobi Metalcred. A cooperativa financeira que cresce junto com você. E estoque materiais para construção. Na Capitão Olinto Mancini 3.565. RCN Notícias. Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora. Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão, curtir boa música e se divertir. Dia 3 de dezembro, domingo, no Arena Mix, a partir das 11 horas. Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares. Vendas de convite, entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba. E colaboradores do hospital. O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Descubra o Cicobi Metalcred da Rua Munir Tomé. A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira. Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos. Sem tarifa de manutenção, atendimento de excelência, cheque especial com 10 dias sem juros e aplicações financeiras com rentabilidade de até 115%. Consulte-nos. E mais, temos horários diferenciados para te atender. Venha para o Cicobi Metalcred e faça parte dessa experiência incrível. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Sol. A fonte de energia mais abundante do planeta. Energia solar fotovoltaica. A fonte de energia limpa e renovável que mais cresce no mundo. Três Lagoas Solar, empresa referência em instalações de placas solares com tecnologia, conhecimento e inovação. Três Lagoas Solar. Rua Luiz Corrêa da Silveira, 934. WhatsApp 998955576. www.trêslagoasolar.com.br RCN Notícias 7 horas e 29 minutos, 7 e meia já, né? Bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias dessa terça-feira, véspera de feriado. Daqui a pouco, inclusive, Totó, vamos falar do que abre e do que fecha, né? Opa! Neste feriadão aí, para saber o que vai acontecer. O comércio, eu sei que o comércio vai abrir amanhã e algumas lojas na quinta-feira. Afinal de contas, quinta-feira é dia de Nossa Senhora Aparecida e também dia das crianças. E ontem nós vimos na reportagem da Ana Cristina Santos aí que a economia está aquecida e que vai movimentar o comércio aí, a compra dos presentes das crianças. Inclusive, Totó, hoje eu tenho que me preparar para ir às lojas comprar o presente das minhas crianças, viu? Sim, precisa. Três. 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 Três crianças. O João já está pedindo já, né? Ele ainda não pede, né? Mas, assim, um resmunguinho e tal... O João já está indo para a faculdade, bicho. Tem que entender. Dá seus pulos, vai. Muito bem, vamos direto para as ruas de Três Lagos com o Alfredo Neto, que está aí acompanhando toda essa movimentação logo nas primeiras horas da manhã aqui em Três Lagos. Bom dia, meu amigo. Qual que é o destaque agora, neste momento? Agora vamos fazer aquele apanhado do setor policial, Israel, porque teve furtos também em prédio público, lá na unidade Tia Negra, no bairro Parque São Carlos. A tutelar daquele local procurou a terceira delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência por furto, após o vigilante, que iria entregar o plantão, relatar que a unidade estava sem energia e, ao verificar o que estava acontecendo, aproximadamente 17 metros de cabo. Três e meio e cinco milímetros haviam sido furtados, além de cabos de 10 milímetros também furtados, do padrão até um salão, onde é utilizado ali como cobertura para os idosos praticarem exercícios, fazerem outros eventos. O caso foi registrado, será investigado pela terceira delegacia de polícia civil. Tem câmeras de segurança no local e a polícia espera que, até o momento que a energia foi desligada, as câmeras tenham pego a ação do criminoso e eles conseguem identificar. Ontem, também na região sul, ali no Real Parque, bairro vizinho ao Parque São Carlos, um homem de 39 anos acabou sendo acusado de receptação após uma vítima de 49 anos. Descobrir que, na construção, onde ele tem, no bairro Parque São Carlos, na rua Irmãos Spinelli, haviam sido sumidos cerca de três colunas de ferro utilizadas ali para reforçar a parede da caça, ele acabou fazendo buscas pela região e conseguiu, num ferro velho, um local de reciclagem no Real Parque, encontrar as colunas. Segundo, o homem de 39 anos, dono do setor de reciclagem, ele teria comprado de uma pessoa e pago R$ 350,00 pelas colunas. O homem acabou sendo acusado pela vítima de furto, mas a polícia o autuou como receptador. Ele vai responder pela receptação dolosa. Ele adquiriu o produto sem se atentar pela procedência do produto. E crimes como esse acontecem rotineiramente, porque locais de reciclagem acabam adquirindo vários produtos subtraídos das residências, como cabos elétricos, ferragens, portões, lixeiras, entre outros. A polícia civil trabalha tentando identificar quem que é esse cidadão que furtou essas colunas de ferro e vendeu nesse ferro velho, recebendo o valor de R$ 350,00, que provavelmente acabou indo parar esse dinheiro em uma boca de fumo. E, é claro, Israel, não poderia faltar violência doméstica. Uma mulher procurou a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, na noite de ontem, após sofrer ameaças do ex-companheiro lá no Novo Oeste. Segundo a mesma, ela estava no apartamento dela, quando o ex-companheiro chegou na porta, a ameaçando por conta da negativa da mesma em retornar o relacionamento com ele. E também no Novo Oeste, a polícia militar foi estimada para atender uma tentativa de furto, aonde moradores de um dos apartamentos ali, para ser mais preciso no Bentivy, acabou presenciando um homem ali, na luz do dia, tentando furtar fios elétricos de um dos apartamentos. O mesmo relatou que também era dono do apartamento e iria furtar o fio sem problema nenhum. Mas o marido da mulher chegou no momento e conseguiu ali colocar o cidadão para correr e ao momento que a polícia militar chegou, o autor ali e os suspeitos já não estavam mais. Mas, de posse das características, fez rondas e não conseguiu localizar esse cidadão. O caso será investigado pela polícia civil, porque a polícia militar registrou o boletim de atendimento e o caso será, sim, apreciado pela polícia civil, porque crimes como esse são rotineiros, dão uma dor de cabeça para a polícia por conta dos inúmeros furtos, porque a maioria desses furtos é para alimentar o maldito vício do entorpecente. E para sanar esse problema, a polícia militar pede ajuda da população denunciando bocas de fumo no telefone 190, porque são para esses locais que o dinheiro ou os produtos furtados vão parar. E aqueles que cometem crime de receptação também acabam sendo responsabilizados, porque são eles que fomentam esses usuários a continuar nesse mundo do crime para alimentar o vício. Israel, daqui a pouco eu volto com as vagas de trabalho e as oportunidades desta terça-feira que ainda tem Casa do Trabalhador aberta. É, Alfredo, é véspera de feriado, mas para quem está desempregado não é hora de querer curtição, não. É hora de buscar aí uma oportunidade no mercado de trabalho. E, Jó, lembrando que já estamos nas vésperas das vésperas do Natal. Logo, logo o comércio já começa aí a contratação aí da mão de obra temporária. Bom, você está na hora já de se preparar, de se qualificar aí para encarar aí esta oportunidade. Só lembrando, viu, Totó, que vamos de interação aqui. A Gedalva mandou um recado para nós dizendo o seguinte, hoje começa a Festa da Padroeira, com o famoso pastelão e outros mais. É a Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida. E aproveitando que nós estamos interagindo, deixa eu mandar um abraço para o Mário Chicola Aurélio, de Angola. Luanda, estou ligado, bom dia. E a Thelma Brum também mandou. A Leymar. Oi? A Leymar. Ele está em Angola, ele está do outro lado do Atlântico. Sim, muito bem. Obrigado, viu, pela sintonia aí. É... a internet. Isso, por favor. Claro. A Thelma Brum e a Gedalva Tenório Corrêa também está ligadinha aqui conosco. Sete horas e trinta e seis minutos. Vamos mostrar aí o pessoal ontem à noite, aconteceu um torneio de futebol de salão. Está aí a galera reunida aí, lá no ginásio, né? Para arrecadação de brinquedos que serão distribuídos para a garotada lá do Santos Dumont mesmo, né? Santos Dumont, meu amigo Juninho TL, que promoveu aí esse torneio lá no ginásio Eduardo Milanês, ali na ginásio da Lagoa. Reuni a galera e cento e setenta brinquedos foram arrecadados. Durante, neste torneio que aconteceu ontem à noite. Então, parabéns aí aos envolvidos, né? Para mais uma ação de solidariedade junto com as crianças. Sete horas e trinta e sete minutos. Vamos falar agora do que abre e o que fecha. Opa! Hoje está difícil, hein? Hoje está. A garganta está difícil hoje. Não está colaborando, não. Vamos lá. Comércio. Quarta e quinta-feira, onze e doze. As lojas do centro, né? Podem funcionar normalmente, desde que sigam a legislação trabalhista quanto às folgas e também o pagamento. Amanhã, quarta-feira, as lojas estarão abertas. Supermercados. A Associação de Sumato Grossense e Supermercados informa que os estabelecimentos poderão funcionar normalmente nos feriados, o dia onze, a divisão do Estado, e dia doze, Nossa Senhora Aparecida. Vamos falar dos bancos também. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, nos dias onze e doze, as agências bancárias não estarão abertas para o atendimento presencial ao público. Na sexta-feira, dia treze, final já da semana, o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente. contas de consumo como água, energia, telefone e os carnês com vencimento em doze, no dia doze, poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte, ou seja, no dia treze, na sexta-feira. Sem problema nenhum, né, o Israel? Exatamente. Repartições públicas, órgãos do governo e do município fecham dia onze, doze e treze de outubro. O expediente volta ao normal na segunda-feira, dia dezesseis. Apenas os serviços essenciais, como o da saúde e segurança pública, funcionam durante aí esses dias de feriado aqui no Mato Grosso do Sul, que começa amanhã, divisão do Estado, dia onze, dia doze, é o dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, e o dia treze, eles já anteciparam aí o dia quinze de outubro, que é comemorado o dia do professor. Sete horas e quarenta minutos, agora eu quero chamar a sua atenção para um problema sério que os moradores do Jardim das Acácias estão vivendo. Eles reclamam da falta de energia elétrica em vias públicas. Além deste problema, uma tragédia já está sendo anunciada no bairro. Entenda na reportagem. Moradores do entorno do hospital regional no bairro Jardim das Acácias estão com dois problemas seríssimos. O primeiro é a falta de iluminação pública no entorno. Na rua José Amin, encontramos o seu Donizete, morador há dez anos na região. Ele relata como fica a porta da sua residência quando anoitece. Aqui é tudo escuro a noite, entendeu? Quando é apagado às lojas, aqui é um escuridão. Aqui é complicado, a gente chega uma hora da manhã no serviço, tudo escuro, não dá para ver nada. A gente vê da casa da gente, perigoso, né? Muita bagunça, pessoal aí. Tanto é perigoso que o seu Donizete puxou uma extensão com bico de luz para iluminar a porta de casa durante a noite. Nesta foto que recebemos de uma telespectadora, mostra que luz mesmo é apenas no hospital, porque nas ruas é um apagão. Dona Rosana Rodrigues é outra moradora que se queixa da escuridão. Muita escuridão, as ruas estão bem escuras, as crianças ficam brincando até tarde, né? E estão correndo risco, pelo meu ver, porque eu chego do trabalho, mais ou menos essa hora eu encontro essa situação. A gente está bem próximo do hospital regional. Sim, principalmente lá, depois que passa do hospital está bem escuro. Como se o problema da falta de iluminação pública já não bastasse, as ruas estão com obras de drenagem, como neste cruzamento da rua José Amin, com a rua do trabalho. E em vários pontos foram abertos essas crateras para a colocação do duto de escoamento. Além da falta da iluminação pública aqui nessa região do Jardim das Acácias, outro problema gravíssimo é de que crianças estão brincando nesta obra de drenagem. Eles entram na tubulação, percorrem por todo o duto, saindo no buraco mais à frente. Uma tragédia está sendo anunciada. As obras de drenagem estão há um mês paralisadas. E nos finais de semana, a criançada tem abusado da sorte ao entrar nesses dutos para brincar. Sim, sim. Tem crianças aí de três anos que também brincam dentro desses buracos. Tem aqui na José Amin, tem próximo ao hospital, essa aqui da minha rua e da próxima rua que também tem. Os buracos estão muito grandes e eles ficam brincando lá dentro. Nós procuramos a Prefeitura cobrando uma resposta sobre a falta de iluminação pública e o risco de acidente de crianças brincando nos dutos. E por nota, a Prefeitura informou. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito informa que a obra é cercada e sinalizada. Porém, se há crianças entrando no local, os pais devem ser acionados para que tomem providências. Sobre a iluminação, a questão é reconhecida pela administração municipal, tanto que está aberta uma consulta pública sobre uma PPP da iluminação pública no portal oficial do município que visa buscar formas de sanar este problema. É... Seu Antônio Luiz agorizada à pronta. Para você que não acompanhou ou está nos ouvindo pela Cultura FM, a situação é essa. A Prefeitura abriu buracos gigantescos. Você viu pela reportagem, quem está acompanhando pela TVC, e dentro desses buracos já estão fazendo aí as conexões... É a tubulação, né? A tubulação. Não é um tubo grande. Não é aquela antiga manilha, né? Lembra da manilha? Sim. Não, são tubos, né? E a curizada está entrando dentro desses tubos e correndo, né? Se rastejando, porque correndo não tem como correr, se rastejando dentro desses tubos Atravessando de um buraco ao outro. De um buraco ao outro. E aí são metros, né? Alguns metros. Não é uma distância razoável. Bom, no Exército se faz muito isso, mas no Exército com acompanhamento e tal, treinamento. Criançada, sozinha, um monte de guri num buraco desse, é ou não é? Tem que tomar cuidado. Assim como nos piscinões, é uma tragédia anunciada. É um risco. Se aquele esmorro de areia desaba, fica o guri soterrado ali. Não tem como resgatar o menino. A prefeitura precisa... A prefeitura fala, está sinalizado, tem que chamar a atenção dos pais. Mas já passou da hora já de tampar, né? É verdade, né? Mais de um mês uma obra lá. É, ainda mais que deu essa paralisação, né? Não é? É... Fica um convite, né? Um playground a céu aberto. Um playground entre aspas. tá, gente? Pois é. E atenção, você pai, você mãe aí que mora no Jardim das Acácias e região, né? Na hora que seu filho sair pra brincar, já chama ele na chincha aí e fala, lá não é lugar de brincar. Lá não é local de brincar. Lá não dá, né, filho? Pode brincar na rua, pode brincar no campo, na quadra, em todos os lugares. Mas lá, justamente lá, não pode brincar. O morador que eu entrevistei, né? O senhor Donizete, ele falou, inclusive, no domingo, tinha tanto guri dentro dos tubos que ele falou que ameaçou chamar a polícia pra tirar os guris dentro dos canos que estavam lá dentro, lá, com risco. Realmente. Eu tô rindo, é rindo, mas com a vontade de chorar, meu amigo, olha o risco. É verdade. Veja a situação. Você acaba rindo de nervoso. Rindo de nervoso. Porque não tem... O senhor Donizete falou assim, eu tive que ameaçar chamar a polícia, porque tinha pelo menos uns 20 guris dentro do tubo, rasejando. E daí acaba virando competição, né? Vamos ver quem atravessa mais rápido. E os tubos que eles estavam... Tinha mais de 50 metros, Totó. Assim, de um tubo, de uma entrada da canalização a outra, tinha mais de 50 metros, meu amigo. E os guris estavam lá se rastejando lá dentro. Pode acontecer um acidente? Pode. Lógico que pode. Esses piscinões que é pra receber aí a coleta de águas pluviais, aqui a criança pula lá achando que é pra tomar banho. Já aconteceu. O Alfredo mesmo veio aqui no início do programa falar de um afogamento que aconteceu lá. Você imagina um tubo desse aí com a soterrada, um guri desse. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Olha, eu vou te falar, viu? Essa gurizada, viu? Gurizada, viu? Sete horas e quarenta e seis minutos. E não quero também ser o que o estraga prazer, não, viu, gente? Mas, infelizmente, vence nesta terça-feira, dez de outubro, o prazo para pagamento da oitava parcela do IPTU 2023 para quem optou pelo parcelamento. Para aqueles que ainda estão sem o carnê, o setor de tributação da Prefeitura de Três Lagos informa que o mesmo pode ser adquirido pela internet no site treslagoas.ms.gov.br na aba Tributos IPTU Imobiliários. Depois é só digitar o número do CPF ou CNPJ e BIC dos campos disponíveis para imprimir os boletos. A guia também pode ser retirada na própria sede da tributação que é localizada na Avenida Rosário Congro, na Avenida Antônio Trajano dos Santos, centro no Paço Municipal. e o horário do expediente hoje, viu, gente? Hoje, das sete às dezessete. Amanhã, fecha aí o setor por conta do feriado. Rápido intervalo, eu volto já. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred A cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3.565 Vem aí, a quinta costelada beneficente do Hospital Auxiliadora Um dia para reunir toda a família e amigos para saborear uma deliciosa costela de chão curtir boa música e se divertir Dia 3 de dezembro, domingo no Arena Mix, a partir das 11 horas Toda renda será revertida para a compra de novas camas hospitalares Vendas de convite entrada principal do Hospital Auxiliadora pela Rua Paranaíba e colaboradores do hospital O evento que já virou tradição em Três Lagoas e região Informações pelo WhatsApp 99206-2604 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Descubra o Cicobi Metal Crédito da Rua Munir Tomé A cooperativa de crédito que vai transformar sua vida financeira Abra sua conta física ou jurídica conosco e aproveite os benefícios exclusivos Sem tarifa de manutenção Atendimento de excelência Cheque especial com 10 dias sem juros E aplicações financeiras com rentabilidade de até 115% Consulte-nos E mais Temos horários diferenciados para te atender Venha para o Cicobi Metal Crédito e faça parte dessa experiência incrível Três Lagoas Solar Reduza sua conta de energia em até 90% Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias Três Lagoas Solar Gerando energia e economia para você Solicite seu orçamento Acesse TrêsLagoasSolar.com.br ou pelo WhatsApp 998955576 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A FormeLine conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes FormeLine Móveis Planejados sob medida especialmente para você 7 horas e 50 minutos a gente está de volta com o RCN Notícias no último bloco o seu Antônio Luiz dá informação aqui logo cedo o RCN Notícias Isso Só fazendo uma correção? Sim Não é Santos Dumont os brinquedos arrecadados e sim Osmar Dutra Isso mesmo Tá certo? Vamos Corrigi Agora o pessoal da nossa audiência pode ficar tranquilo Claro O torneio que aconteceu ontem à noite no ginásio da Lagoa de futebol de salão foi para arrecadar 170 brinquedos que serão doados para as crianças dos Osmar Dutra Isso Muito bem Parabéns Vamos agora direto para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto e as oportunidades de emprego para esta terça-feira Israel para quem quer se candidatar a uma vaga de emprego na véspera do feriado 260 vagas estão disponíveis na Casa do Trabalhador entre elas 20 vagas para operador de caixa de supermercado também tem vagas para camareira de hotel cinco vagas disponíveis duas vagas para eletricista de instalações de veículos automotores duas para jardineiro 16 vagas para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes cinco vagas para atendentes de loja 15 vagas para ajudante de reflorestamento além de 20 vagas também para pedreiro e além de duas vagas para jardineiro duas para lavador de veículos quatro vagas para mecânico de motor a diesel uma vaga para mecânico de manutenção de máquinas em geral quatro vagas para motorista de caminhão uma para motorista carreteiro quatro para motorista de ônibus urbano cinco para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações 20 vagas 22 vagas para repositor de supermercados além de servente de obras nove vagas disponíveis vagas essas que estão para aqueles que pretendem disponíveis na casa do trabalhador que fica na rua Dr. Munir Tomer no centro de Três Lagoas perto do mercado municipal lembrando que hoje véspera de feriado está aberto em horário comercial horário normal e essas e outras vagas estarão disponíveis no site rcn67jpnews para aqueles que querem saber melhor de quais vagas estão disponíveis e a quantidade a quais esse candidato está se pretendendo concorrer a uma oportunidade de emprego e passar esse feriadão prolongado já com uma entrevista garantida para a próxima semana começar com o pé direito com uma entrevista ou se lá dá certo é claro com a vaga já garantida para começar a fazer os exames médicos para aqueles que vão boa sorte a todos que vão curtir um bom feriadão Israel e Totó um bom trabalho a todos e uma ótima terça-feira muito bem seu Alfredo só para finalizar aqui com o pé direito como o mesmo senhor disse acabou de sair a escala de plantão do feriado prolongado e o senhor está escalado para amanhã às 6h30 da manhã junto comigo e o Antônio Luiz fazer aí mais uma edição é a edição especial 46 anos de Mato Grosso do Sul tá bom seu Alfredo amanhã o senhor está escalado tá bom estaremos aqui a postos é a própria cara da felicidade amanhã estaremos aqui todos nós gente 7h54 uma nova forma de auxiliar no combate ao mosquito Aedes aegypti começa a ser aplicada em Três Lagoas é uma nova unidade que pretende complementar as formas de combate da proliferação dos insetos aqui na cidade acompanhe na reportagem do Emerson William Um dos maiores problemas de saúde pública em Três Lagoas é a dengue segundo dados do último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde 4.601 casos foram confirmados só neste ano de 2023 7 mortes decorrentes da doença já foram registradas além de reservatórios de água calhas e lixo acumulado um novo foco de proliferação foi identificado pelo setor de endemias como explica o coordenador do órgão Alcides Ferreira nós notamos em alguns momentos que aparecia o mosquito tinha presença de Aedes aegypti e de outros colicídios e não conseguíamos achar a fonte aonde ele estava se reproduzindo e aí começamos a buscar outras fontes e aí foi quando nos deparamos com os bueiros aí começamos a colocar armadilhas chamadas ouvitrampas junto com o nosso setor de entomologia e para nossa surpresa nesses bueiros foram encontrados as armadilhas vinham sempre as palhetas com bastante ovos de mosquito quando ia para o laboratório a grande maioria era de Aedes aegypti então assim um novo local como sendo reprodutor uma fonte de reprodução de mosquito onde você não tinha alcance porque você olha o bueiro às vezes ele está seco aqui embaixo mas mais para dentro da galeria ele tem uma poça d'água e ali o mosquito está se desenvolvendo e infestando as casas em mais um esforço na tentativa de controlar a infestação pelo mosquito a prefeitura agora conta com dois equipamentos termonebulizadores estes aparelhos serão utilizados especificamente nos bueiros da cidade a fórmula do veneno é composta por dois produtos químicos o óleo mineral e o inseticida que serão liberados como vapor de fumaça e não causam danos ao ser humano e não tem risco de contaminação da água a aplicação irá acontecer da seguinte forma o agente de endemias irá mirar a ponteira do equipamento termonebulizador aqui para dentro deste bueiro qualquer inseto que entrar em contato com o veneno será eliminado em questão de 20 minutos após esse tempo o veneno não deixará resíduos ou seja ele irá se dissipar na corrente de ar todos os bueiros da cidade devem passar pelo procedimento que consiste em duas aplicações no intervalo máximo de 15 dias o termonebulizador não irá substituir o fumacê nem os outros métodos já utilizados no combate ao mosquito Aedes aegi Três Lagoas é o primeiro município do estado a investir nesse modelo de equipamento que já deve iniciar a sua utilização a partir do dia 23 de outubro o setor ainda não tem uma estimativa do impacto que o produto pode causar na redução da quantidade de insetos mas tanto o setor de endemias quanto de entomologia vão ficar a cargo de realizarem estudos sobre a eficácia deste mecanismo como explica o coordenador nós vamos fazer a borrifação e o acompanhamento então conforme nós vamos borrifando nós vamos voltando a colocar as armadilhas para estar realmente fazendo a aferição da eficácia desse produto sobre esse mosquito adulto medindo isso se vai diminuir mesmo essa população porque no período da seca principalmente esse é um dos locais onde mais você encontra o mosquito porque ele tem pouca água mas é o suficiente para o mosquito se desenvolver durante o período de chuva a água passa em grande quantidade não deixa ele se reproduzir mas quando ele quando está seco igual nós estamos vivendo esses últimos tempos nós temos pequenas coleções de águas embaixo na galeria onde o mosquito se desenvolve então nós vamos estar monitorando semanalmente também com as armadilhas para ver a eficácia do trabalho agora cabe a você meu querido morador aqui em Três Lagoas colaborar também com o setor de endemias mantendo o quintal limpo duas ferramentas que a gente sempre fala vassoura e saco de lixo ajudam muito detalhe o bueiro não é depósito de lixo nós já até mostramos uma reportagem aqui produzimos reportagem falando que as pessoas jogam lixo até um carneiro encontramos lembra? dessa reportagem que encontramos um animal lá dentro do bueiro francamente né gente vamos ter um pouco um pingo mais de senso aí e colaborar aí não só com o seu bairro mas com toda a cidade 7 horas e 59 minutos assim encerro mais essa edição amanhã edição especial Mato Grosso do Sul 46 anos tchau gente Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Cicobi Metalcred a cooperativa financeira que cresce junto com você e estoque materiais para construção na Capitão Olinto Mancini 3565 RCN Notícias RCN Notícia RHS RHS